Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, bora pra mais um vídeo de Free Fire Vamos pra matança, estamos jogando ranqueado agora Vamos ver se a gente sai desse ouro velho aí Vamos ver Tem uma nave aqui já estacionada Pronta pra atropelar Se eu achar alguém eu atropelo Não dá, não dá Vamos achar uma arma Opa, tem muito fácil nessa casa aqui Tomara que seja a do Estilançador de granada aqui Será que estoura o carro? Porra Boa Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Vamos, vamos, vamos Boa Vambora Vamos que vamos, vamos pra mais uma Vamos ver se a gente sai desse ouro Vamos pegar uns pontinhos aí O que que é isso aqui? Não quero uma doze velha Pegar esse cogumelo aí pra recuperar de vida Não vou usar um kit top Foi Aqui nessa casa tem alguma coisa? Top, top, top Procurando aí Vamos ver Vamos, boa Vamos lá Não tem ninguém aqui Vamos lá Ah, ele explode o carro Vamos lá Vamos lá na marcação, né Vamos lá que deve ter mais gente A gente não achou um ainda pra dar uns tirinhos Boa Assim do jeito que eu tô andando eu acho que não dá Vou tomar um tiro é dois toques Opa Boa Boa também Toma aqui nada aqui Vamos, vamos, vamos Vamos juntar a tropa Vem, vem, vem O que que vocês estão se escondendo? Inimigo à vista Aonde? Então vamos, então Vamos pra cima Vamos ver, vamos ver O que que a gente vai achar aqui Tem que matar alguém, né Só ver não adianta Boa Opa Nem tem ninguém aqui Ah, eu vou aí, galera Vou aí, vou ver se eu acho alguém Esse cara aí não O que que deu Nem tem ninguém pra lá Os caras tão tudo perdidos lá Cadê, 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 cadê esse povo 44 mil ainda Meu Deus É muita gente Morreu praticamente ninguém Estão vindo Tem que ir atrás de aqui Não adianta ficar aí paradinho Querendo Se esconder do cara O que que deu O que que deu O que deu O que deu Foi ativado O paciente level 3 Opa Agora sim, ó Cadê Caraca Caraca, gente Fodeu Tive de tradução O que vamos A galera Tá tudo lá embaixo Vou tacar um Um drone aqui pra ver Foi E eu vou correr Beleza Rafa Opa Ui Tomei um HS Tem que matar Tem que matar Troca Tem um cara lá atrás Inimigo à vista Eita Valeu Valeu Boa 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 galera É isso aí Eu sei que é equipe Top Vamos pra cima Vamos que tem mais Sem não dar nem pro cheiro Opa Isso é top Tá sem gel Vou matar nenhum cara aqui com gelo Não Onde ele tá Onde ele tá Achei Vamos lá Boa Caiu mais um Tá aberto Tem gelo aqui pra gente Top Punição não precisa Eu tenho bastante O que que ele tem aqui O que que ele tem aqui Mechila level 3 Top Também Deixa eu ver O que que ele tem também Vão 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 Onde ele tem Então E aí E aí Troll O que que a gente faz Achei Lote Dá pra ir pra cima Ai 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 Muita gente aqui perto Deu pra cabeça Galera Ai não 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 Acabei morrendo Mas é isso aí Se você gostou Deixe seu like Compartilhe esse vídeo E se inscreva no canal Valeu galera Até a próxima